Valeu, 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 meu grande amigo Ale, Lázaros, mandaste muito bem como sempre véi, é, xerebinha e fumaça também tão mandando um beijão aí, feliz ano novo e amo que amo com certezamente, de bloquito 3 agora, é, lembrando que se você está ouvindo na sexta chefeira, 31 de dezembro, daqui a pouquinho a bordaria come no programa fio metal, beleza? Amanhã tem repeteco, né, dia 1º de dezembro, de janeiro, né, xerebinha, 1º de janeiro de 2022, tem o repeteco misturado e mesclado às 8 horas da noite, se você está ouvindo na sexta chefeira, e no domingo tem o repeteco, terecoteco, às 2 horas da tarde, também coincidíssimo como 14 horas, beleza? Ramo que ramo, com certezamente o bloquito 3, vamos abrindo com placebo, logo depois tem the specials, e fechamos com blur, xerebinha, botou o que na minha cachaça? risos 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 Legenda por Sônia Ruberti